E foi a avaliação dessas políticas que fundamos para o Conselho de Moura e da realidade que temos com graves problemas sociais que nos levaram a apostar no setor de energia. Essa realidade, o problema da energia associada aos problemas sociais que temos na Moura Municipalidade, fez a cidade de Moura para morar nesta área. Temos o recurso solar com grande abundância. Temos o recurso solar, temos muitas horas de sol no ano. Temos vastas áreas do território do município disponíveis. Temos uma grande quantidade de áreas disponíveis na nossa Moura Municipalidade. Os solos não poderão ter outra utilização. Os solos nesses áreas não têm qualquer outra atividade. Cruzando esta situação com a existência de políticas de incentivo e de apoio às energias renováveis no âmbito nacional e comunitário. Com a capacidade que temos de encontrar em cada momento os parceiros certos na ocasião certa. E, fruto da terminação de um trabalho de longos anos, que foi necessário ter um grande empenho e indicação nessa área. Foi possível concretizar na prática o nosso sonho inicial. A parte mais difícil tinha que ver com procedimentos administrativos, com encontrar os apoios financeiros indispensáveis para a concretização do projeto. O atraso na definição de algumas políticas nacionais concretas para este projeto? Para dar um exemplo, quando este projeto foi concebido, havia algumas medidas de apoio, mas este projeto não tinha enquadramento total. Quando Moura idealizou o projeto, foi um projeto que tinha apoio, mas não foi possível na lei. E um dos nossos trabalhos foi pressionar para que a lei fosse alterada. E, sendo pioneiros nesta área, um dos nossos trabalhos foi fazer pressionar para o governo, no nível nacional, para definir a lei claramente, para que nós e outros possamos fazer este projeto. Também tivemos alguma perturbação devido ao problema que houve no mercado internacional do silício, uma das matérias-primas usadas para fazer o fotovoltaico. Tivemos alguns problemas por causa da crise de silica. É bom ter a ideia que é um projeto que, apesar de estar concretizado nesta fase, ainda é um projeto que está no início. Temos de considerar que é um projeto que está concluído físicamente, nos primeiros etapas. O projeto vai muito mais longe. A ambição e o sonho são maiores. De qualquer forma, já contribui significativamente para a criação de projetos de trabalho. Temos já criado alguns lugares de trabalho. À escala, naturalmente, a dimensão do município. À escala de mora. E isso contribuiu para a fixação de algumas pessoas. E temos ganhado algumas pessoas que estão trabalhando agora neste projeto. Também para a atração de pessoal técnico que está a trabalhar nesta área. E também para que, nomeadamente, a escola profissional tenha desenvolvido atividades de formação na área das universidades. Nós conseguimos ter treinamento na nossa escola profissional, em mora, nesta área. Especialmente. E neste momento também estão a ser feitos trabalhos de investigação para doutoramentos em torno deste aspecto relacionados com este projeto. E temos alguns trabalhos de PhD e estudos que foram feitos sobre o projeto de mora. E sem terem tido efeitos concretos no projeto de mora. Continuamos sempre. Também conhecemos muitos exemplos de estudantes que fizeram teses de licenciatura com base neste projeto. O projeto de mora foi concebido como um projeto para gerar qualidade de vida e promover o desenvolvimento. Por isso tinha como obrigação a criação de uma fábrica e desenvolver trabalhos na área da investigação e do desenvolvimento tecnológico. e a criação de uma base para gerar base para estudos e desenvolvimentos tecnológicos na área da área. O próprio município, porque o projeto começa com uma empresa municipal. Melhorou a sua capacidade financeira com a venda das ações da empresa. A município criamos uma empresa pública. Nós fomos os principais partidos. Nós concluímos o projeto, a primeira fase, e depois vendemos a empresa. E por isso geramos dinheiro para a município com isso. O que é habitual do Instituto Nacional de Portugal é os municípios investirem para haver desenvolvimento. Em Portugal, o mais comum, as municípios investem para criar desenvolvimento. E neste caso, o município conseguiu obter desenvolvimento e contrapartidas. No caso, a município investiu. Houve desenvolvimento. E ganhamos dinheiro para a município. O que é possível participar noutros projetos e colaborações por outros municípios? Como a cala ficou confiadas na apresentação? Este projeto nos permitiu... E todos os que nós falamos durante esta conversa. Isso nos permitiu estar aqui hoje em Taipei. Mas também nos permitiu criar um network que é bem referido na nossa apresentação. Nós participamos em uma série de projetos. O ECHO's Network, o Project Sunflower, o Covenant of Mayors. Então, este projeto nos permitiu participar e criar esse networking onde criamos o conhecimento e experiências. E aumentou a capacidade de atração para desenvolver outros projetos, com escolas diferentes. E também, este networking nos permitiu atrair outros projetos em outras áreas, baseado na energia. Dizer que este projeto, sobretudo, esteveu ou empenha a dedicação de muita gente desde o princípio? O principal ponto que fez isso possível foi a determinação de um grupo de pessoas em Moura que não queriam abandonar esta ideia. Que envolviu muita gente, muitos parceiros, muitos colaboradores. que participaram neste projeto. E eu orgulho-me muito de ser colaborado com todas estas pessoas na concretização do projeto. E o Projeto, mais que um Projeto do Presidente da Câmara, é um Projeto da População do Conselho. Não é um Projeto do Presidente da Câmara, é um Projeto da Municipalidade de Moura.